Ah filha da puta aqui Ladrão Abre e cabe o cara pra porra Deitei, deitei, deitei Que tal porra Aqui, aqui Não me finalizar Foi maravilhoso eu caí com esses demônios Mas eles me mataram, tá ótimo Ai, tá devido a 10 cabelos, né, Daniel Não posso manchar de bocão nele, não Eu sou mobile, bate bem qualquer um Esse dia eu dei um, eu dei um, eu dei um presidito Acho que foi ontem, acho que foi ontem Pareto Tô vendo Acredita Atei 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 Tô vendo Atei Atei Porque eu não sou palhaçada, hein Atei A barba risa minha velha A lá Grava, Dani, gravou? Destrave, destrave, destrave Não entendi Grava, Dani Grava o que, louca? Não gravou? Tô gravando, mulher Tô gravando, mulher Ai, barba risa O que mais você quer de vinho? O que mais dinheiro? Toma Eu quero na minha mesa 100 mil, agora Agora está uma paulada na tua cara Como eu queria o Madu A vozinha da Mayara Como eu queria o Madu Você é retardado por acaso? Opa Uma hora depois A parede É um tiro Tu viu? Ele só deu um tiro no cara e matou Tu viu? Fiquei passando Que bom Eu fiquei triste Eu botei com 5 quilos Ai, gente, tô muito feliz Que bom O meu canal do YouTube Bateu Boa Boa Fiquei passando O que mais que morreu? Eu vou citar Eu vou citar O que mais que morreu? Eu vou citar O que mais quer? O que mais que morreu? Parece a voz que eu sou portada. Ai? E a tua? Parece que fez gargaride com pregos. E a tua? Parece que você não... Não lacrai a lacração não. Ah tá, pronta. A lacraia... A lacraia fala, ela... Parabéns. O sonhou. Ai, cai no chão. Ai! 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 Como apareceu na minha cara! O importante é ter a beleza. Sem a beleza você não tem nada. Aham, sei. Ai! Ai que burro! Gente, tá dando retorno! Ai! Parabéns. Tá dando retorno! Ai! Ai, derrota. Ai que pena. Vou ter que fazer mais que... Desculpa desse dinheiro! Não, 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 não. Não, não, não. Olha lá o copo, eu lavo o pacito do dinheiro pra roubar a grama. Racista! Não, 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 não. Eita! Eu tô criando todo o dinheiro. Que isso? Ai, como é bom ter a fama! O sonhou! Vou jogar uma granada nele. Pegou! Tinha dois aí, Eduardo! Eu confiei na granada. Tinha, mas eu confiei na granada pra ele. Mhah! Aham! 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 Ah, Ken! Ah, véi. Uuuu! Hух! Olha a hook light. Tá rindo? É tudo pra ficar aqui, né woih? Que esquizofrenia é essa, meu pai? Tira a direita, tira a esquerda. Cega, e ele vai, e ele, e ele faz o quê? Eu não tenho. Ele não tá ali, ele tá ali. Ai, ai. Não tem ninguém aqui. Tem? Tem sim. Calma, calma, calma. Calma, tá tudo no plano. Deitado. Deitei, deitei, homem. Ai, morreu, morreu. Ai, vai morrer. Ganhou. Ui, barbarizou. Isso aí. Tá passada. Mentira, José, é a maior... Uia. Uma gameplay é uma gameplay. Vocês viram que ali eu dei um gel, dei um capa. Se você não viu, é porque você fechou o olho. Mas é porque eu dei ali no momento e tudo aconteceu. Ela sempre é. Sempre é. Ai.